Boa noite. Dois carros, oito pessoas e um saldo de sete mortos e uma jovem ferida. A Delegacia de Trânsito de Santa Maria investiga a causa da colisão frontal na BR-287 na noite desta terça-feira. Conforme o delegado Marcos Ribeiro, responsável pelo inquérito, as circunstâncias do acidente vão ser apuradas, mas como os dois motoristas morreram, não vai haver indiciamento. O acidente aconteceu no quilômetro 253 da BR-287 na saída para São Pedro do Sul. Conforme a perícia, um Monza colidiu de frente com um Tumingo. Sete pessoas morreram. O motorista do Monza, João Paulo Pereira da Silva, que não tinha habilitação, a mulher do Ciele Bittencourt Escobar e o sobrinho Leandro Silva Dias. Também estavam no carro Jéssica Santos Bittencourt e Lucas Silveira Marques, que é tio de Luan Patrick Farias, que também morreu no acidente. A sétima vítima fatal é o motorista do Tumingo, Pierre André de Oliveira, de 41 anos. Apenas uma pessoa sobreviveu e permanece no hospital universitário. Arielle Netânia Padilha da Cruz, de 16 anos, teve duas fraturas, no braço e na perna. Ela foi operada e está em observação. E o acidente na região central do estado deixou a polícia rodoviária em alerta com a proximidade do feriadão de navegantes. Mesmo sendo restrita a poucos municípios, a festa religiosa, que também envolve devotos de Iamanjá, deve levar muitos gaúchos para as estradas. E para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio conosco o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Rodrigo Zanin. Boa noite, inspetor. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no Jornal da TV. A partir das informações desse acidente, dá para dizer que a imprudência foi a causa dessa morte de sete pessoas e uma jovem ferida? Sem dúvida. O condutor do Monza não tinha a carteira de habilitação. Superlotou o veículo, colocando duas pessoas a mais, que é a capacidade, que era de cinco ocupantes o veículo. Ou seja, havia duas pessoas a mais dentro do veículo. Foi constatado que todas estavam sem o cinto de segurança, mas mesmo que toda a capacidade do cinto de segurança estivesse efetivamente sendo utilizado, os cinco cintos de segurança, cintos de segurança, duas pessoas estariam sem o cinto. O que já poderia, mesmo que eles estivessem de cinto, vir a morrer também. Mas o cinto poderia ter salvado os ocupantes do banco de trás, pelo menos. Seguidamente, estão noticiados acidentes envolvendo motoristas que ou dirigem sem habilitação ou com excesso de pontuação na carteira de motorista. O que pode ser feito para minimizar casos como esse e impedir que essas pessoas peguem o volante? A Polícia Rodoviária Federal trabalha hoje com o planejamento de se atingir o comportamento dos motoristas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos atuando incisivamente na fiscalização, tanto dos condutores quanto de velocidade e outras condutas. Porque o comportamento do motorista, é o que nos mostram as estatísticas, é o maior fator de acidentes, de acidentalidade no trânsito. Ou seja, a causa mecânica, a falha mecânica acaba sendo reduzida nesse processo. A falha humana é o principal componente dos acidentes. Exatamente. A falha humana é o principal componente. E os passageiros também podem colaborar na medida que identificam que o condutor está alcoolizado ou não possui habilitação? Com certeza. Dentro desse Monza também havia ali, a gente não sabe se eles estavam indo para uma festa ou confraternizar, ou se eles já haviam ingerido bebida alcoólica. E agora vamos ter que esperar a perícia para saber. Mas, com certeza, os passageiros, se constatar que o condutor está embriagado ou está fora do seu normal, com certeza tem que descer do carro e seguir com a sua vida. E para o feriado de navegantes, qual orientação a gente pode passar aos motoristas? Muita paciência, porque nós temos esse feriado, ele é quase que chega a um carnaval. Nesse momento, a gente acompanha imagens pela Freeway no acesso à capital, junto à CIS Brasil, no acesso à Freeway, a chegada de Porto Alegre, uma orientação intensa, mas sem pontos de lentidão nesse trecho. Pois não, concluo, por favor. O movimento vai iniciar mesmo na sexta-feira. Então, vai se aumentar bastante o fluxo de veículos. Então, muita paciência. A Polícia Rodoviária Federal vai estar fiscalizando efetivamente. Nós aumentamos o nosso efetivo nas estradas, inclusive com o pessoal que trabalha administrativamente, vai para o trecho também, para ajudar na fiscalização, para combater as condutas que causam esses acidentes, essas tragédias, como a que aconteceu ontem, bem no dia que se completava dois anos da tragédia, também lá em Santa Maria, da Boate CIS. Dentro dessas infrações, excesso de velocidade, ultrapassagem devida e o que mais, o que os patrulheiros mais registram nas rodovias? A gente registra também bastante o pessoal falando ao celular. Inclusive, nós estamos elaborando uma campanha para que as pessoas se conscientizem que o celular e a direção são duas coisas antagônicas, porque o condutor precisa de atenção. Ou ele dá atenção ao celular, ou ele dá atenção ao volante. Falando, dirigindo e teclando ao mesmo tempo, ou falando também. Ou falando ou teclando, exatamente. E quem dá sinal de luz para os motoristas, identificando a presença de patrulheiros nas rodovias, pode ser multado? Pode, pode. E vai ser multado, porque... É só uma prática comum nas estradas que a gente verifica. Pois é, as pessoas acham que, avisando os condutores que estão vindo, ela está fazendo uma boa ação. Mas não, na verdade, ela está fazendo uma má ação. Por quê? Porque nós poderíamos pegar um criminoso, poderíamos pegar uma pessoa alcoolizada, que daqui a pouco ali na frente vai causar um acidente. Então, essa é uma conduta que não é legal. Não é legal. Então, não dê jogo de luz. E qual o perfil do motorista infratório? É possível identificá-lo? Não é possível identificar, porque são vários os... Na verdade, as pessoas, elas agem conforme o seu impulso. E no trânsito não pode haver uma ação por impulso. Ela tem que ser uma ação controlada, desde o momento que ela sai de casa, entra no veículo, até o momento que ela chega. O trânsito é uma coisa muito séria. Para finalizar, é paciência o que o senhor deseja aos motoristas como pegar a estrada? Paciência é revisar o carro para ele não ficar parado na estrada. Revisar a documentação também, porque às vezes as pessoas saem de casa e só vão ver que estão sem documentação quando dá fiscalização pelos policiais. Ok. Obrigado, inspetor Rodrigo Zanini, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, pela presença aqui no estúdio. Obrigado. E a inteligência artificial deve ser uma das ferramentas da Secretaria de Segurança Pública para combater a criminalidade. Essa é uma das ideias que o titular da pasta, Vantuir Jacini, pretende implantar. Em entrevista para o Jornal da TVE, o secretário ressaltou ainda que suas principais metas serão reduzir os índices de crime contra a vida e o patrimônio. Prioridades. O objetivo geral da secretaria é reduzir a criminalidade. Para isso, a secretaria tem que trabalhar em alguns eixos, como da inteligência, da corrigedoria, da capacitação dos efetivos e do incremento de tecnologias. Esses eixos todos, eles comportam várias políticas, várias ações e vai ser em cima desses eixos que nós vamos trabalhar e, como eu disse inicialmente, o objetivo sempre é um, reduzir a criminalidade naqueles crimes que mais impactam a sociedade, os crimes contra a vida e contra o patrimônio. O governador, ele priorizou a segurança pública e o próprio decreto, ele prevê as excepcionalidades. Claro que incremento de tecnologias, de capacitação, somado a efetivos, vai multiplicar as ações das instituições, mas temos que ver também a capacidade do Estado arcar com essas despesas. E é o que, no momento, está sendo feito pelas secretarias da área econômica e financeira do Estado. Eles estão dimensionando as despesas, estão verificando o que é que é possível diminuir e, depois dessa radiografia, nós, de nossa parte da segurança pública, estamos realizando os planejamentos para serem apresentados ao governo e aí, então, vai surgir as soluções. Inteligência Policial A inteligência artificial é uma das grandes ferramentas de enfrentamento à criminalidade. O que é que é isso? A inteligência artificial, ela utiliza os dados conhecidos nos bancos de dados da criminalidade e, a partir deles, as polícias vão acompanhar aonde o crime está acontecendo e vão agir nesses locais e não em todos os locais indistintamente. Nós temos cidades aonde o crime não acontece. Não adianta nada colocarmos efetivo lá se não há necessidade desse efetivo. Nós temos que colocar o efetivo aonde há necessidade. A inteligência artificial, com certeza, vai ser importante ferramenta de gestão para otimizarmos os efetivos existentes. No centro do Estado, vai ter sol durante o dia, mas com possibilidade de chuva. Nas primeiras horas do dia, as pancadas serão fortes e o acumulado da quinta-feira vai ultrapassar os 35 milímetros na região. Em Santa Cruz do Sul, a mínima será de 21 graus durante a noite. A região sul do Estado vai ser a primeira a receber a frente fria vinda do interior do continente. As temperaturas ficam mais baixas e a chuva deve ser mais intensa pela manhã, perdendo força ao longo do dia. O litoral sul vai registrar temperaturas amenas. Em Rio Grande, a mínima será de 22 graus. A Fundação de Economia Estatística aponta a queda no desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. Mesmo assim, o mercado de trabalho também apresentou uma redução na população ativa. O ano de 2014 apresentou uma queda na taxa de desemprego da população economicamente ativa. De 6,4, o índice passou para 5,9%. Os dados são referentes à região metropolitana de Porto Alegre e foram apresentados hoje durante coletiva de imprensa na Fundação de Economia Estatística. Segundo a socióloga e pesquisadora da Fundação, o que também apresentou uma redução foi o contingente ocupado, que representa patrões e empregados, sejam eles formais e informais. Nesse caso, a diminuição foi de 38 mil pessoas. Nós tivemos um recuo de um contingente importante de pessoas que saíram do mercado de trabalho para inatividade. Este número foi superior à queda que houve no contingente ocupado e possibilitou, então, uma redução do desemprego. Outro dado apresentado durante o balanço foi a participação feminina no mercado de trabalho, que apresentou redução de mais de 2% de 2013 para o ano passado. Também a participação das mulheres enquanto população economicamente ativa, que é a força de trabalho disponível no mercado, reduziu em 27 mil pessoas no último ano. Este economista sugere que a diminuição possa estar ligada à melhora da renda mensal dos chefes de família. A maior parte das mulheres, em termos de posição no domicílio, ocupa a posição de cônjuge. Então, num contexto de melhora dos rendimentos que vimos observando desde o ano de 2004, combinado a uma taxa de desemprego muito baixa dos chefes de domicílio, isso pode estar contribuindo para esse descenso da taxa de participação feminina. O governo do estado confirmou hoje o pagamento do completivo financeiro aos professores que não ganham o piso nacional da categoria. A medida será mantida até que o estado consiga pagar, na íntegra, o piso reajustado neste ano para R$ 1.917. Os salários dos 29 mil professores da rede estadual de ensino foram pagos nesta quarta-feira, com o valor corrigido de 13,01%. Para o Cepers, o completivo é um acréscimo ao baixo salário dos profissionais, mas tem uma série de desvantagens. A luta da categoria é pela implantação do piso. O que eles fazem é completar, com o completivo, o nome mesmo está dizendo, não há redundância, é complementar o salário, isso não incorporando salário, é complementar para chegar mais próximo do piso. Agora, se o piso realmente for pago, respeitando o nosso plano de carreira, o nosso salário vai ser muito mais digno. O completivo deve ser visto apenas como um paliativo, apenas como um remendo, que está nos socorrendo, parte da categoria está sendo socorrida por este paliativo. O completivo financeiro é utilizado desde o governo anterior para pagar os professores gaúchos. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o impacto deste valor em 2015 será de R$ 43 milhões na folha do magistério. O Cepers segue negociando com o governo e tem expectativa de um desfecho favorável até 27 de março, quando será realizada a Assembleia Geral da categoria. Por enquanto, as negociações estão iniciando, estão transcorrendo num clima de cordialidade. Entendemos que é importante que se mantenha esse clima de cordialidade e assim nós vamos levar. Agora, a partir do momento em que nós verificarmos que este clima de diálogo e cordialidade não vai nos levar a maiores avanços, nós junto com a categoria vamos estudar outras medidas e outras formas de nós levarmos adiante a nossa luta. As centrais sindicais fizeram nesta manhã uma manifestação em defesa dos trabalhadores para marcar o Dia Nacional da Luta. Os protestos ocorreram simultaneamente em 10 capitais do país. Aqui em Porto Alegre, o ato foi no centro. Em Porto Alegre, a partir das 10 horas da manhã, houve vigília em frente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. O movimento quer chamar a atenção para a defesa dos direitos trabalhistas. A sociedade trabalhadora hoje já não aguenta mais. A cada mês é uma coisinha que vem, tira um direito ali, tira outro direito lá. Modifica o seguro-desemprego. Não conversa com os trabalhadores. Isso não pode acontecer mais. A principal reivindicação das centrais é a revogação das medidas provisórias lançadas pelo governo federal em dezembro. Estas medidas alteraram a concessão de benefícios como seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. A gente fez um belo ato aqui em frente à Superintendência Regional do Trabalho, mandando uma mensagem para o governo. Recue imediatamente nas medidas que estão restringindo o acesso de políticas públicas pelos mais pobres, como o tema do PIS, o tema do seguro-desemprego, o tema do defeso. Esses temas são muito caros para os trabalhadores e nós queremos um recuo imediato do governo. Ainda pela manhã, os representantes sindicais foram recebidos pelo Superintendente Regional do Trabalho. Na ocasião, as centrais entregaram um documento em que foram listados os pedidos dos trabalhadores. Neviton Nornberg avaliou as solicitações. O que as centrais defendem e que nós do Ministério do Trabalho sustentamos que deve ser pelo menos aberta ao diálogo é que existem outros mecanismos compensatórios, que não somente através da mudança das conquistas trabalhistas. Então, tem vários setores que podem ser revistos pela equipe econômica, que é o que defende as centrais, para que nós possamos, de uma forma como um todo, analisando o todo do país, equacionando parte a parte, dividir um pouco dessa fatia e não sobrecarregar apenas um setor. A fronteira oeste vai ter um dia de instabilidade atmosférica. A precipitação intensa vai começar durante a madrugada, podendo se estender até o início da tarde. O sol retorna entre nuvens até o fim do dia. Em Uruguaiana, a temperatura máxima será de 30 graus. A quinta-feira será de chuva no norte do estado. Já nas primeiras horas da manhã, as pancadas vão ter alta intensidade, diminuindo durante o dia. No começo da noite, as temperaturas ficam amenas e o tempo fica seco. Em Gramado, a mínima será de 18 graus. Começou hoje a construção da ciclovia da Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a obra deve ficar pronta em dois meses. O novo trecho deve ter cerca de 500 metros e vai ligar as ciclovias da Rua José do Patrocínio e da Avenida Ipiranga. A faixa será construída no canteiro central e terá mão dupla. É um trecho pequeno, mas que tem uma importância bem grande para a criação da rede. Porque isso é uma coisa que, em geral, dificulta a utilização da bicicleta. Não tem uma rede interligada. E esse pequeno trecho vai fazer uma grande diferença. Hoje, quem faz o trajeto da Avenida Ipiranga em direção à Cidade Baixa, pedala entre os carros. Por isso, a ligação entre os trechos agradou aos ciclistas. Qualquer trecho de ciclovia vai facilitar a vida de todos os ciclistas. Até que um dia que eles pensaram, né? Porque estava difícil, né? Fica até difícil para os ciclistas não. 80% dos parquímetros de Porto Alegre não estão funcionando. O excesso de moedas é um dos principais problemas para a falha no sistema. Ainda segundo a EPTC, a partir do mês que vem, a manutenção deve voltar a ocorrer com a nova contratação de empresas terceirizadas. Dos 217 parquímetros espalhados pela área azul da capital, cerca de 170 não estão funcionando. O senhor não sabia que não estava funcionando? Não. O que o senhor acha disso? Eu sei. Depois vem aqui multo e a gente vai pagar o pato. É isso aí que eu acho. Multa não é certa, né? Mas segundo a empresa pública de transporte e circulação, ninguém será multado enquanto o problema com os parquímetros não for resolvido. O impasse teria começado ainda nos primeiros dias do ano, quando o contrato das duas empresas responsáveis por fiscalizar e manter o equipamento venceu. Agora, a responsabilidade pelo serviço está com a EPTC, que pretende normalizar a situação nos próximos dias. É um período difícil porque finalizamos um contrato que nós tínhamos com a empresa que fazia essas duas atividades e estamos assinando o contrato com duas empresas que vão fazer por um período de um ano, junto com a licitação de concessão por um período maior de 10 anos. Também segundo a EPTC, enquanto a situação dos parquímetros em desuso não for normalizada, a área destinada ao estacionamento pago passa a ser gratuita e sem limite de tempo. Conforme a empresa, isso não deve trazer prejuízos à população, uma vez que o fluxo de veículos que se beneficiaria com a rotatividade na área cai bastante durante esta época do ano. Atualmente, o estacionamento é pago em bairros como Azenha, Menino Deus, Moinhos de Vento e Centro. Mais um capítulo na busca pela revitalização da Orla. Foi publicado hoje no Diário Oficial uma nova licitação para empresas interessadas na área nas imediações da usina do gasômetro. O projeto prevê a construção de ciclovias, iluminação, bares, quadras esportivas, arquibancadas e um terminal turístico para barcos. O resultado sai no dia 3 de março. O projeto prevê a revitalização do espaço entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias. A licitação é aberta para a concorrência de empresas nacionais e estrangeiras. A empresa que vencer a licitação ficará responsável por concluir, no prazo de um ano, as obras no trecho de 1,3 quilômetro. O investimento será de R$ 57,4 milhões. A republicação do edital foi necessária devido à desclassificação de duas propostas na primeira licitação, em novembro do ano passado. A empresa vencedora foi eliminada por apresentar um orçamento de R$ 12 milhões acima do estipulado. O calorão vai dar um alívio na região metropolitana a partir de amanhã. Uma frente fria vinda da Argentina vai trazer chuva e queda das temperaturas. As pancadas devem começar pela manhã e o acumulado pode chegar a 30 milímetros. Na capital, a máxima não vai ultrapassar os 28 graus. A linha do Catamarana, a zona sul de Porto Alegre, completa um mês de operação com mais de 15 mil passageiros. O número supera a previsão inicial feita pela empresa que faz o transporte hidroviário. Do centro de Porto Alegre até o Pier, na zona sul da capital, o Catamarã levou pouco mais de 10 minutos. É o que essa família quer. Viagem sem engarrafamento e comodidade em um transporte público. Você acha que demoraria mais se despegações lá do centro, aqui para a zona sul? Com certeza, com certeza. Além do transtorno, que põe no colo, tira do colo, passa a roleta, né? Ali é bem prático. O que você acha do serviço dentro do Catamarã? Maravilhoso. Eu só gostaria que tivesse alguma informação a mais para quem é de fora, assim, ó. Tal lugar, tal lugar, tal lugar. Rapidinho. O mesmo Catamarã que transportou Tânia e as crianças do centro, a zona sul, vai seguir viagem até a cidade de Guaíba, onde mora Sandro. Acertou bastante. Para quem mora em Guaíba e ir pela BR é muito mais demorado, né? E aqui não, aqui, 10 minutinhos, tá aqui, né? No shopping. Principalmente que em Guaíba não tem shopping. Não, não tem shopping lá. Daí a gente vem aqui, né? Que é mais perto também. Em fase experimental de um ano, a linha da zona sul completa um mês de operação, com um número de passageiros acima da expectativa da empresa responsável pelo serviço. Pessoas dentro do Porto Alegre não estavam habituadas nesse deslocamento. Começam a utilizar no primeiro momento como um turismo, mas a gente já está entendendo que o pessoal começa a deslocar, né? Ou para utilizar a zona sul, do centro e vice-versa. E a ligação com a cidade de Guaíba, geograficamente, essa travessia Barra-Guaíba encurta muito o trajeto, né? De ônibus deve dar mais de uma hora e meia e ali, 12, 13 minutos, o deslocamento é feito.